Especial as novelas mais reprisadas do Vale a Pena Ver de Novo. Assistir a reprise de novelas de sucesso no meio da tarde se tornou um hábito desde maio de 1980, quando estreou na TV Globo a faixa Vale a Pena Ver de Novo. Antes das TVs para assinatura e streamings, essa era a única forma de rever um folhetim de sucesso, que normalmente iam para o ar de dois a quatro anos após a exibição original. Nós, aqui da Geek TV, vamos te lembrar das cinco histórias mais reprisadas de maior sucesso do clássico Vale a Pena Ver de Novo. Bora lá? E só um aviso, pessoal. Ter assistido a essas tramas na versão original e até algumas das reprises vai acabar revelando a sua idade, hein? Em quinto lugar, A Gata Comeu, estrelada por Cristiane Torlone e Nuno Leal Maia. A trama foi um estouro de audiência em sua exibição original em 1985 e foi reprisada menos de quatro anos depois e de novo, literalmente, parou o país diante da TV. Em 2001, ela voltou ao Vale a Pena Ver de Novo após o fracasso da reprise de episódios de Você Decide. Em quarto lugar, A Viagem, também com Cristiane Torlone e Antônio Fagundes. Super clássico, inesquecível, além da história de amor, além da vida de Diná e Otávio, registrou, quando inédita lá em 1994, audiência de novela das oito, gente. Mesmo sendo transmitida às 19 horas. Três anos após a estreia, A Viagem voltou na faixa da tarde, conquistando novamente o coração do público, em 2006. O fenômeno se repetiu, né, gente? Em terceiro lugar, Mulheres de Areia. Papel duplo e estrelar da diva Gloria Pires. Quem aí que não se lembra das icônicas gêmeas Ruth e Raquel, vividas de forma magistral por Gloria Pires? O clássico teve sua primeira exibição em 1994 e foi reprisada em 1996, só dois anos depois. Em 2011, ela voltou pela terceira vez e sempre, toda vez, gente, com uma excelente repercussão junto ao público. Em segundo lugar, Chocolate com Pimenta, com Mariana Chimenez e Murilo Benício. Uma novela cômica e cheia de apelo popular. Assim, Chocolate com Pimenta também se garantiu nesse top de reprises de sucessos incontestáveis, mesmo sendo a mais jovem dentre elas. Chocolate com Pimenta estreou em 2003 e voltou a dar o ar da graça em duas ocasiões, em 2006 e em 2012. Em primeiríssimo lugar, O Rei do Gado, com Patrícia Pilar e Antônio Fagundes. Uma das tramas rurais mais emblemáticas e nostálgicas da TV brasileira, sem discussão. A novela, que estreou em 1995, contou a história do rico fazendeiro que se apaixona pela trabalhadora rural e cativou milhões de brasileiros desde o seu primeiro capítulo. E também nas suas reprises, em 1999 e 2015. Agora me diz, qual a sua trama favorita desse top 5? Aquela que você mais gostaria de rever na sessão? E que outra novela você incluiria nos maiores sucessos do Vale a Pena Ver de Novo? E não se esqueça de deixar o seu like e a sua opinião nos comentários desse vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!